Viana do Castelo celebrou o dia mais romântico do ano. A iniciativa Viana é Amor, promovida pela Câmara Municipal e pela Associação Empresarial de Viana do Castelo, serveu para dinamizar o comércio local e proporcionar aos namorados experiências únicas a dois. Brindar o amor sempre é um dia importante, mas no dia de São Valentim ainda é mais. E com as dinâmicas de Viana do Castelo, em parceria da Associação com a Câmara, sempre é uma mais-valia para todo o comércio de Viana e para as dinâmicas que a gente promove. Tentar trazer pessoas, trazer turistas, fomentar o comércio e, obviamente, agitar a transação de bens aqui em Viana para fomentar o nosso comércio tradicional e o nosso centro histórico e as freguesias da cidade. Viana do Castelo fica mesmo no coração. Fica no coração, dizemos nós, não é? Portanto, nada melhor do que essas emoções que representam bem aquilo que é a nossa identidade e a nossa tradição para celebrar este dia dos namorados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.